A religião católica, a religião católica é o povo que pertence a quem? A Deus. Pertence a quem? A Deus. Então nós somos o povo de Deus. Nós somos a continuação do povo de Deus. Nós éramos antes, muito antes, 4 mil anos antes de Cristo nascer, já foi começado a criar esse povo de Deus. Deus, nosso Pai, que criou o povo, foi criando um povo que Ele escolheu para ser Deus. E nós somos esse povo. Nós não somos um objeto qualquer, não. Nós não somos um animal qualquer, não. Nós somos um povo criado por Deus, escolhido por Ele, preparado por Ele. Então, nossa história vem de longe. A história do povo de Deus vem de longe. De longe mesmo. Era pelo menos 4 mil anos antes de Cristo nascer. Antes de Cristo nascer, pelo menos 4 mil anos, começou essa caminhada do povo de Deus. Agora, como o homem caminhada de gente humano, fraca, frágil, sempre tem estrapeza, sempre tem queda, sempre tem aquele que crê menos, que acredita menos. Então, Deus sempre foi vendo isso. E esse povo crescendo, aumentando, mas aqui e ali caía, aqui e ali caía, caía feio. Nós também caímos. Nós dois também caímos. Mas, naquele tempo, as quedas eram horríveis. E Deus sempre segurando. Dizia, esse povo é Deus. Esse povo não pode se morecer. E tentava dar um jeitinho. Até que ele resolveu mandar um profeta para segurar, para alavancar. Alguém se lembra como é o nome desse profeta? Antes de João Batista, muito antes. Antes de Abraham. Moisés, ele mandou um mensageiro dele para tentar resgatar esse povo. Moisés foi orientando. Moisés, instruído por Deus, que o que Moisés fazia não era dele, não. Era instruído por Deus. Aí ele foi orientando, orientando, aquele povo orientando. E leva para lá, e leva para cá. Mas o povo sempre diz acreditando. Acreditava, mas aí fraquejava. Moisés, como líder, ele levava a multidão. Mas quando a multidão sentia o peso da vida, começava a reclamar de Moisés. Começava a reclamar de Moisés. Moisés foi levado. E eles foram para uma terra bem rica. E nessa terra bem rica, o povo de Deus passou a ser escravo. Aí esse povo escravo, Deus insatisfeita, o povo dele estava escravo. Aí orientou Moisés. Moisés fez esse povo atravessar um mar. Até enxurro como nós estamos vivos. Alguém se lembra como foi que ocorreu isso? Já ouviram falar? Eu acho que já. Já? Como foi? Como foi? É isso mesmo. Mas é, pode ser lá. Esse povo ia. Mas aí os superiores queriam que eles estravam para trabalhar para eles. Então, o que é que ele fez? Moisés orientou. Vamos embora, gente. Vamos embora. Moisés ficou sem saber o que fazer. Mas Moisés obedecia o que Deus mandava. Aí Deus disse, toca para a vara. Na terra. Aí a água do mar fez isso. Quando a água do mar fez isso, ele passou com o povo de Deus. Passou, foi passando por nós. E atrás já vinha o faraó. Já vinha a multidão todinha. Daqueles ricos. Vou chamar assim. De todo mundo vai entender. Daqueles ricos que queriam estravizar eles. Vinha tudo atrás. Só pegaram e levar de volta. Porque não podiam ficar sem eles. Quer dizer, era a mão de obra deles. Eles é que trabalhavam para eles serem ricos. Só que aí, a proporção que o povo de Deus ia terminando de passar no nível do mar, no leito do mar. Ia fechando. A água ia fechando. E os ricos que eram os padrões que vinham lá atrás. O faraó, com todos os cavalos, 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 aquela história todinha. Que vinha atrás da água e ia... Aí Moisés levou o povo livre para uma outra terra. Mas nessa terra desse... Aí foi uma loucura. O povo revoltado de Moisés. Porque Moisés tinha feito... Aqueles acreditavam em Deus. Mas num Deus que eles imaginavam. Eles não sabiam que Deus era tão poderoso. Eles não sabiam. Também noção do tamanho do poder de Deus. E reclamaram porque estavam passando nessa cidade. Que era melhor a vida lá escrava. Porque, provavelmente, quem fica? Só que... Deus orientava e dizia assim... Moisés ia se queixar ao Pai, a Deus. Aí ele dizia... Ainda hoje a gente lida para vocês. Deus dizia para Moisés. Moisés estava fechando. Aí de noite ele caia o maná. O que era o maná? Nós pedimos... Uns... Uns bichinhos brancos. Uns grãosinhos brancos. Que daquele grãozinho eles fazem uma farinha. E aí faziam pão. Faziam inúmeras coisas para comer. E eles comeram durante muito tempo. Mas eles perdiam de novo a paciência. E continuavam reclamando. Porque estavam sem comer carne. Continuavam porque já estavam enjoados daquilo lá que eles estavam comendo. Daquele maná. Aí quem que Deus fez? Ainda hoje comeram carne. Não andou. Uma revoada de condornizes. Deve ser as nossas codornas. Mais ou menos com as nossas codornas. Aí alimentou o povo. Aí o povo passava a ver. Quando isso acontecia. Eles assustavam com o poder de Deus. Aí eles viam. Então lá o poder de Deus. Bom. Mas daí. Tudo isso que acontecia. Precisava. Ser repassado. Falado. E precisava. Também. Viram que estava falando. O povo ia cair no esquecimento do povo. Então o que que resolveram? Escrever. Essa é a origem da mídia. Quando o povo se viu desse jeito. Precisou escrever. Deixar escrito. Não tem que escrever. Porque senão daqui 100 anos ninguém vai se lembrar mais. Aí escreveram. O antigo testamento. Foi escrito nessa época. O antigo testamento. Veio a necessidade da escrita. Da mídia. Por conta do medo. Que se perderam sempre as informações. Então a mídia. É sem dúvida nenhuma. A comunicação. De Deus. Com a humanidade. Isso que eu falei aqui. Que pertence ao antigo testamento. Que a bíblia. Agora que eu vou chegar. A contar no dia de hoje. Nós católicos. Comemoramos. Um mês da bíblia. No mês de setembro. Nós estamos agora nesse mês. Um mês dedicado à bíblia. Entendeu? A bíblia é dividida em duas partes. Duas partes. Ela é formada de vários livros. Mas. Tem duas partes. Inspirada. E é toda inspirada por Deus. A primeira parte. É essa que se refere ao antigo testamento. A tudo que aconteceu. Antes de Cristo nascer. Que quando Cristo nasceu. Houve. A divisão. Da era. A divisão. Do tempo. Cristo foi. A divisão. Do tempo. O tempo foi contado. Antes de Cristo. E o tempo é contado. Depois de Cristo. Quando foi escrita a bíblia. A primeira parte. Foi mais ou menos. Quatro mil anos. Antes de Cristo. E a segunda parte. O novo testamento. Mais ou menos. Cinquenta anos. Depois de Cristo. Aí ele começou a ser escrito. Aí como começou a ser escrito. O novo testamento. O novo testamento. Começou a ser escrito. Assim. Os apóstolos. Conviviam com Deus. Com Jesus. Jesus nasceu. Dividiu o tempo. Então. Os apóstolos. Começaram. A escrever. Começaram a contar. Primeiro foi a contar. A falar. Porque a bíblia. Antes de ser. Escrita. Ela foi. Falada. Ela foi. Comunicada. Pela voz. Mas se fosse. Só comunicada. Pela voz. Com toda certeza. Já teríamos esquecido. Hoje. A gente nem se lembraria mais. Eu acho que eu preciso. Já fazer um chuteiozinho. Com o povo aqui. Para ver se tem uma jaca. Chegando. Vem por aqui. Não é mais isso. Não é mais isso. Não é mais isso. Fazer um chuteiozinho. Acorda essa gente. É. É. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ela tem ovo. Estou para dormir? Bota o forró. Bota o forró. Bota o forró. A Bíblia tem 73 livros ao todo. Ela é escrita. Mas tem um livrinho separadinho. Tem um livro de Judite. Um livro de Prédio. Mas com Gênesis. O que mais? Números. Vamos lembrar daí. Samuel. Esther. Gulte. Isso no Antigo Testamento. Tem os livros que são. Ela é dividida assim, gente. Tem aqueles. Para a gente viver. Manuseando a Bíblia. Aprendendo a ler a Bíblia. É muito bom. Porque ela tem. No início dela. Tem a orientação. O que é que a gente está precisando. Você quer um livro de sabedoria. Então tem os cinco livros lá que lhe orientam. Você quer Salmo. Tem o Salmo lá que você vai direto para o Salmo. Então são 73. Os profetas todos. São 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Agora vale dizer que a Bíblia evangélica. Ela é um pouquinho menor. Tem seis ou sete livros a menos, Silvio? São seis ou sete? Sete livros. Sete livros a menos, né? São sete livros a menos. Mas é porque eles acharam que aqueles livros. Eles diziam que aqueles livros não foram inspirados por Deus. Mas foram inspirados por Deus. A Bíblia é toda inspirada por Deus. Foi o homem que escreveu? Foi. Mas os homens escreveram nessa Bíblia inspirados por Deus. E ela foi escrita não na nossa língua que nós falamos aqui, não. Ela foi escrita em outras línguas. Grego, aramaico, mais quatro, só quatro. Só vi agora do grego e aramaico. Hebraico. 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 É. Mas aí ela foi escrita depois que foi passada para português, para a nossa língua. Porque se não, você que está caminhando, não sei saber o que estava escrito. Aí passou para a nossa língua, então a gente pega a vida e sabe o que está escrito. Ok? Foi assim, o Novo Testamento, que foi escrito mais ou menos 50 anos, começava a escrever mais ou menos 50 anos, depois do nascimento de Cristo, Cristo nasceu, conviveu com eles, desde a vida pública, mais ou menos aos 33 anos. Ven France. Os apóstolos, que eram os amigos deles ali, eram os doze. E esses doze foram testemunhas opulares, viram tudo o que Jesus fez, participaram de tudo o que Jesus fez. Então aí eles puderam escrever Exceto Paulo Porque Paulo não convivia naquele grupo dos doze não Paulo foi apóstolo dele Mas escolhido Porque Paulo era o contrário Paulo fazia ser inimigo Ele condenava os cristãos Ele prendia, matava Era um desastre Mas Deus foi a Paulo E viu que ele ia ser importante Então Paulo foi testemunha São muitas cartas As arquísticas são quase todas dele É o Porto Pedro Quase todas Então ele foi um discípulo escolhido Foi transformado E como ele foi transformado Nós também podemos ser transformados Na nossa vida Por que que Paulo foi transformado Por Deus? Paulo foi transformado em Deus Porque ele abriu o coração Deixou ele entrar E moldar E isso pode ser feito com a gente hoje A gente pode abrir o coração E deixar Jesus moldar A nossa vida Porque não é interessante Que a Bíblia estreita esteja escrita ali Esteja só para ficar aqui Não Não é interessante A Bíblia não é um livro comum Ela não é um livro comum Por que? Porque na Bíblia Está todo o recado de Deus Pai Para a humanidade Tudo o que nós precisamos saber Tudo o que nós precisamos fazer Para entrarmos no reino de Deus Para entrarmos no reino de Deus E procurando Os catequistas Os catequistas Os catequistas não só das crianças Mas catequistas dos adolescentes Catequistas dos adultos Os catequistas que tomam conta dos encontros casais São catequistas também Então, essas são pessoas Que estão sempre procurando Tanto viver Quanto passar para os outros O que é que Deus quer de nós O que é que nós precisamos fazer Para entrar no reino de Deus Então, a Bíblia É essa comunicação nossa Com Deus Pai É a comunicação nossa Com Jesus Se nós estamos lendo a Bíblia Procurando aprender Ou mesmo se eu não souber ler Mas alguém chegou para mim E comunicou E eu procuro seguir Então, eu estou indo no caminho Do Pai Que foi para isso que nós fomos criados Nós não fomos criados Como eu disse no início Nós não somos um povo qualquer Nós somos o povo escolhido E se nós somos o povo escolhido Nós precisamos fazer por onde Mesmo que a gente erre Mesmo que a gente traqueje Porque a gente é humano Nós temos o nosso lado fraco Mesmo que a gente erre Mesmo que a gente traqueja Mas nós precisamos sempre nos recorrer Nos recorpor Precisamos sempre subir outro degrauzinho E é para isso que nós estamos aqui É para isso que vocês se reúnem Uma vez por mês É para isso que vocês se reúnem Uma vez por mês Para estar em contato Então, para manter Esse convívio humano E é muito interessante Esse convívio fraterno Entre vocês Essa amizade fraterna Entre vocês É muito importante Na hora que um estiver doente Todo mundo chegar em cima Isso é a verdadeira irmandade Não precisa ser irmão de sangue Para socorrer, não Nós somos irmãos em Cristo E se nós fizermos isso Nós estamos fazendo O que o negado de Deus mandou Que é fazer uns pelos outros Quando nós ajudamos o irmão mais necessitado O irmão que está em dificuldade Caiu, está com dificuldade Vou lá, dá uma ajudinha Vou lá, dá aquela louça Tenho dificuldade, tenho mais cuidado Vou aqui, dou uma ajudinha Mas você está fazendo O que Deus pediu Ah, eu não tenho Siguação financeira Vou para segurar Para ajudar ninguém Mesmo que você não tenha Mas você tem Você mesmo Que pode chegar A dar uma palavra de conforto E ajuda Muito E a hora que a gente está precisando De ter uma palavra de conforto Né? Então, todos esses documentos Que aqui estão Eles são testemunhas Da evolução Da religião Do verdadeiro Deus Ao longo da história Do povo hebreu A palavra evangelista Significa boa nova Então, por isso que tem Os evangelhos Certo? São os quadros Vamos ver se a gente se lembra Quem são os evangelistas Os que escreveram o evangelho Vamos lá Mateus Marcos Lucas João E João Ok Os quatro evangelistas Eles Estes Relataram Bem direito Fizeram o relato Da vida de Jesus Desde o nascimento dele Até a ressurreição Desde o nascimento Toda a vida pública de Jesus Até a morte E Ressurreição E também Tem as cartas Que são As epístolas Epístolas É a mesma coisa de carta Então, são E tem o livro Do Apocalipse Também Do Novo Testamento Antes de ser o livro A Bíblia foi pregada Antes de ser falada Pelos apóstolos Foi ouvido Por eles Da própria Da boca Do próprio Jesus E eles acrescentaram Ao que eles ouviram Eles acrescentaram O testemunho dele Isso é verdade Eu vi E ouvi O que ele fez E o que ele ensinou Quer dizer Os discípulos Que escreveram Os evangelistas Eles assinaram Embaixo daquele Eles deram O testemunho físico É como você O testemunho De um vizinho Eu sou testemunha Eu sou vizinho Com um vizinho Eu digo Você lute Você lute Por isso aqui Porque todos nós Seus vizinhos Somos testemunhas Do que você Enfrentou Para hoje Você ter a casinha Que você tem Então nós somos testemunhas Desse mesmo jeito Eles eram testemunhas De Jesus Testemunhas físicas Testemunhas ocular Que é testemunhas ocular Aquilo que viu Isso Ok Os evangelhos São pois Um documento Inestimável Sobre a vida E o ensinamento De Jesus Porque Jesus É o filho de Deus Que foi enviado Para resgatar De vez A humanidade Porque ele mandava Os profetas E o povo Me desganrava Mandava os profetas E o povo desganrava Ele mandou o próprio filho Jesus E aí a humanidade Crucificou Mas foi crucificado Mas Que ressurgiu Ressuscitou Vitorioso Com toda a glória E é para lá Que nós vamos também Ressuscitar Vitoriosos Com toda a glória As cartas O epístolo São relatos Das comunidades Cristãs Quer dizer Os evangelhos São relatos Da vida De Jesus E as epístolas São relatos Da comunidade É tanto que Quando começa Quando você Dê as epístolas Diz A vocês Meus irmãos Façam assim 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 A vocês Meus irmãos Que fizeram isso Então são relatos Diregidos aos irmãos Da comunidade E temos pois A vida sagrada A vida sagrada Que ela é apresentada Em várias Várias formas Pelos vários tipos De Bíblia Mas todas São a mesma coisa Às vezes A gente escuta Palavras diferentes Mas é só uma questão Que é mistura O sentido É o mesmo O sentido É o mesmo Alguém quer perguntar Alguma coisa O que é que vocês sabem A respeito de Jesus Do que de Deus A respeito da Bíblia A vida É dividida Em duas partes É O Antigo Testamento O Antigo Testamento O Antigo Testamento Certo Quando foi mais ou menos Escrito O Antigo Testamento O Antigo Sim Muitos séculos Antes de Jesus Nascer Quando Jesus nasceu O que que aconteceu Dividiu O tempo O tempo O que era antes Ficou antes de Cristo E o que ficou depois Depois de Cristo O que mais O que mais sabe falar O que é a Bíblia O que é a Maria Responde aí Sabe, Dada Maria Sabe Ela falou A senhora já falava Naquele tempo Que a minha aluna Ela nem é hoje Eu não quero dizer Mas eu tenho que Só passar É egoísmo Brasil Não tem que ser Nada Aqui é Luísa Tem que pensar Do senhor da Bíblia Luísa Eu sou do senhor da Bíblia Porque ela ensina Muita coisa Com a gente Eu não tenho que ser Doer Eu não sei ver Mas eu tenho Um netinho de oito Ano que ele é pra mim Graças a Deus Aí ele vai me dizendo Como é Maravilha Socorro Socorro Fala Socorro Reparte a sua experiência Com as outras Dorinha Dora falar Vai lá Diz aí O arroz É muito importante Para nós Nós todos Fala em Deus Ela lê Eu sei ler Todas as palavras De Deus Eu primeiro tenho Amigo Eu não sei ler não Mas tanto de eu Tenho que estar Ouvindo ela Meu santo Está tudo nela Eu mando Eu ler Para mim A minha Amar Amar É tudo isso Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei